Como é bom receber o Espírito Santo Me encontrar a vida de Cristo Revelação de que sou, filha amada Sempre bem-vinda no braço do Pai, mão parada Como é bom receber o Espírito Santo Me encontrar a vida de Cristo Revelação de que sou Filha amada Sempre bem-vinda no braço do Pai, mão parada Não há maior de sentir que a tua Espírito Santo Não há maior de sentir que o Espírito Santo Não há maior de sentir que o Espírito Santo Não há maior de sentir que a tua Existe em mim Existe em mim Não há maior de sentir que o Espírito Santo Não há maior de sentir que o Espírito Santo E a tua Como é bom caminhar com o Espírito Santo Ele está ao meu lado em todo momento Revelação de que sou, sua filha amada Filha de vida, abraço de paz, não fará Não há maior desistir que a sua presença Espírito de Deus me envolva um pouco pior de mim Não há maior desistir que a tua presença Espírito de Deus me envolva um pouco pior de mim Amém 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 E bate de novo 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 Liberação, divisão, vida amada, liberação 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 Minhachat, divisão, vida amada, liberação Arriminação,iggles, vida amada, liberação Liberação, divisão, vida amada, liberação Não há mais dores, entende-me a tua presença e o Espírito de Deus, em todo o mundo e a ti.